Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal. Confira nesse vídeo as revelações da mística Stefania Fula Orak sobre Além da Vida, Além do Mundo, o que acontece depois da morte. Fula Orak nasceu em 1909 na Polônia e morreu em 9 de março de 1993. Stefania Fula Orak, Além do Mundo, sobre as coisas últimas, tudo o que sei de meus santos guardiões sobre a vida futura foi-me dado de uma forma clara e compreensível. Traduzido, por assim dizer, para nossos limitados conceitos humanos, também sei deles que tanto o que acontece no mundo do espírito, acontece de um modo diferente, mais amplo, mais completo, elusivo, tal como é, não podendo ser compreendido pela mente humana, igualmente como é impossível descrever um sentimento, um odor ou uma cor, também é impossível descrever os estados de alma libertada da matéria, a não ser, através de certas semelhanças, todas da imaginação que capitam os seus sentidos. Portanto, o que sei e vou dizer sobre os estados da alma e sobre a vida futura é, por assim dizer, transposição do incompreensível para as nossas limitadas imaginações e palavras. A morte No momento em que a alma se separa do corpo, a pessoa, mesmo que estivesse inconsciente, mesmo que a morte ocorresse subitamente ou durante o sono, terá um lampejo do momento por um instante de segundo e estará ciente de sua própria morte, e mesmo que estivesse preparada para a morte, ou que a desejasse e não a temesse antes, em tal momento decisivo, sentirá um terror inimaginável imediatamente após a morte. A alma se apresenta perante o tribunal da suprema justiça. Acabou a inesgotável até então misericórdia divina. Quem cruza a fronteira da vida depara-se com a sua justiça, solitário, nu e aguarda a justa sentença. Até o fim do funeral, a alma não se afasta da terra. Esses são os últimos momentos antes de receber o castigo ou prêmio, quando ainda lhe é permitido circular invisivelmente entre os homens. Nas palavras, até o fim do funeral, entende-se o período de tempo, que de acordo com o rito, ritual ou costume, separa a morte do sepultamento do corpo, se, por exemplo, devido a algumas circunstâncias trágicas, um católico não fosse enterrado até o terceiro dia após a morte, a sua alma se afastará da terra depois desse período. As famílias e os entes queridos não têm a menor importância para a alma que vai para o purgatório, se não puder contar com nenhum tipo de ajuda da parte deles. A única forma de tal ajuda da prova de amor ou amizade que a alma deseja e espera da pessoa naquele momento é a oração. Indescritíveis sofrimentos lhe causam a impossibilidade de comunicar às pessoas que as suas lágrimas e sua tristeza não lhe trazem nenhum alívio, nenhum benefício, mas que apenas dificultam esta passagem tão terrível na sua gravidade e que os seus sofrimentos humanos são nada em comparação com os tormentos às quais a entregam, recusando-lhe essa única ajuda, orações ou boas obras. Se as pessoas soubessem, se tivessem pensado, se tentassem sintonizar-se com o desespero, o desamparo de tal alma, estar junto aos seus entes queridos, implorá-lo por ajuda, martelar sua consciência e seus corações, saber que esses últimos momentos de ligação com o mundo serão interrompidos para sempre e antes de partir, tendo o desejo de gritar que tipo de ajuda precisam muitas vezes, ainda vendo como os seus mais próximos vão se afastando egoisticamente, entregues à sua própria dor e concentrados na sua própria dor. Inclinando-se sobre o corpo já desabitado, do qual o único sentido se retirou. Portanto, quando a alma perde a esperança de despertar em seus entes queridos uma consciência de rezarem por ela, então ansiosamente vai atrás, mesmo das pessoas estranhas, atrás de alguém que não lhe negue a oração. E quando encontrar o quanto é capaz de ser grata pela ajuda, ó como tenta, através das inspirações, animar seus benfeitores nesse propósito. Além disso, tal alma fica com aqueles seus benfeitores até o fim, não retornando mais para seus parentes, que a decepcionaram, entristeceram e manifestaram plenamente o egoísmo dos sentimentos terrenos. Geralmente a alma está exposta a luto terrível e ao sofrimento durante o funeral. Esses tormentos são os mais importantes da sua união com o mundo. E o que se costumava ver, a família se emociona do seu próprio drama. Parentes e conhecidos, mais ou menos indiferentemente, seguem o cortejo funeral, só pensando em afastar-se um pouco do cortejo para desaparecer na próxima quadra. Os demais, depois de comentar os detalhes que acompanharam a morte, passam aos assuntos cotidianos da vida. E ainda bem, se não falarem maliciosamente sobre o falecido e sua família, ninguém aqui pensa na oração, ninguém quer silêncio, nem mesmo quer ir ao cemitério para oferecer conscientemente sua prece pela alma, que muitas vezes, desesperada e aterrorizada, circula entre eles, ninguém se conscientiza de que ela sabe, ouve e sente tudo, que sofre tanto, que só uma alma pode sofrer. Esses são relatos tirados do livro de Stefania Fula, Hora que Sobre, Além do Mundo. Se inscreva e compartilhe. Acompanhe o próximo vídeo. Salve Maria e Viva Cristo Rei!